Música Para mim é um momento ímpar, único. Mesmo eu que teoricamente tenho o privilégio de trabalhar em home office, é de extrema importância porque você se sente um pouco mais tranquilo. Eu sempre gostei muito do trabalho do prefeito. As meninas estão de parabéns, excelente. Essa questão do carinho delas, colocar essa informação em coração para falar que é uma coisa mais humana, é muito legal. Hoje saiu a minha vacina e eu estou muito feliz por isso. Estou esperançosa para poder estar melhorando esse mundo do jeito que está, a pandemia. Para poder voltar a trabalhar tranquilamente. Eu quero dizer para o prefeito que ele é uma pessoa que está sendo sábia no momento e continuar fazendo o trabalho dele, né? Olha, a vacina para mim, nesse momento, foi uma etapa da minha vida muito importante, né? Que durante o decorrer do tempo, que teve, vamos falar assim, do começo da pandemia até agora, foi um grito de salvação em relação a muitas coisas que estão tendo hoje aí em relação ao mundo. Foi aguardar a parte da segunda dose e ficar tudo certinho daqui para frente. Então, um sentimento de felicidade, né? De poder estar cuidando de mim, cuidando das pessoas principalmente. Então, um sentimento de vitória, posso dizer assim. A todos que estão trabalhando, são vocês que estão salvando as nossas vidas. Muito obrigado, de coração. Música Música Música